Vocês conhecem o Alice Cooper? Um dos maiores cantores do rock internacional? Ele é conhecido pelo seu estilo bem dark, escuro. Parece que saiu de um filme de terror. Sempre com maquiagem preta nos olhos, com roupas escuras de couro, caveiras, bótons, espinhos, enfim. Você olhando o cara, parece que é um cara muito durão que não tem medo de assombração, não é? O Alice Cooper tem esse estilo aí já há muito tempo, desde os anos 70. E não é à toa que ele é um dos grandes nomes dessa vertente do choque rock. Só que lá no começo dos anos 80, o empresário do Alice Cooper entrou em contato com ele, falando que ele ia gravar algumas músicas para um filme de terror que ele ia estrelar, chamado Monster Dog. E para ele ter um ambiente mais sossegado, para compor as músicas, o empresário falou que ele poderia gravar essas músicas numa casa bem isolada que ele tinha lá em Nova York, numa região mais periférica da cidade, com verde, enfim, um laguinho no fundo. E daí o Alice Cooper chamou o Joey Perry, do Harry Smith, para ajudá-lo na composição da música, ou das músicas, para esse filme. E lá foram os dois, passaram ali alguns dias, ou semanas, nessa casa. Quando eles chegaram, eles estranharam, parecia uma casa mal assombrada, uma casa velha. Quando eles entraram, a casa rangia, cheia de móveis velhos, de madeira. Então, o período ali, que eles gravaram, era um pouco mais frio, então a casa começou a fazer alguns barulhos diferentes à noite, em razão do frio. E eles ficaram um pouco assustados, desconfortáveis, digamos, com aquela situação. E aí eles começaram a fazer as gravações. Um dia as cordas da guitarra do Joey Perry sumiram. Não acharam, procuraram, não encontraram, olharam onde estava, na caixa onde eles depositaram os materiais. E daí os dois se abaixaram para olhar embaixo da mesa, porque talvez ela pudesse ter caído. E eles já tinham olhado antes em cima da mesa, os dois ao mesmo tempo. E quando eles voltaram a olhar para cima da mesa, estavam lá as cordas. Eles acharam aquilo muito esquisito, muito diferente. É claro, né? Eles conversaram, não, isso não é possível, será que a gente está ficando louco? Eles pensaram, não, estamos ficando louco, porque ambos tinham saído há pouco tempo da reabilitação e acreditaram que eles estavam ali deligando. Talvez seja algum efeito ali de estar, assim, usar os entorpecentes desse tempo. E junto àquele clima de casa mal-assombrada, de casa velha, de casa sombria, eles acharam que não era nada daquilo. Mas com o tempo as coisas começaram a piorar. Barulhos de pessoas, como se fossem passos no porão, começaram a surgir, como se estivessem arrastando os móveis, quando eles estavam nos pisos superiores da casa. E aquilo foi ficando muito esquisito, porque não era mais o barulho dos móveis rangendo, por causa do frio, do próprio barulho da casa. Não, pareciam mesmo pessoas arrastando coisas. E aí eles começaram a ficar cada vez mais assustados, preocupados, até que pequenos objetos começaram a sumir e aparecer em outro lugar. Isso que aconteceu com a corda foi o evento, com a corda da guitarra, foi o evento inicial. Depois, objetos de ambos, músicos, começaram a desaparecer e aparecer em lugares diferentes. E aí eles foram ficando cada vez com mais medo de ficar na casa. Até que eles decidiram dar o pé, ir embora. A casa não estava servindo como inspiração, estava mais dando medo neles. E o Alice Cooper, que tem todo aquele visual de ocultista, de, sei lá, de estar ali à vontade com essas coisas, de terror, decidiu, não, vamos arrumar as coisas, vamos embora. Daí, posteriormente, quando eles relataram o que tinha acontecido na casa para o empresário, o empresário falou que não era novidade, porque naquela casa, em 1977, o autor de Horror e Emityville escreveu o livro ali. Foi inspirado para escrever o livro ali, com aqueles fantasmas, digamos assim. E daí o Alice Cooper falou, pô, então quer dizer que alguma coisa tem, né? Alguma coisa ficou ali na casa. Lembrando que não é a casa do que acontecem os crimes, Davidville, mas sim a casa do que foi escrito no livro. Mas, enfim, né? O Alice Cooper saiu correndo com o Joe Perry e eles foram gravar as músicas em outro lugar. É uma história curiosa desse cara aí, que vem já há muito tempo fazendo shows, assim, com um cenário cheio de bonecos, cheio de caixões, cheio de fantasmas, de figuras horríveis. Mas, quando ele enfrentou o sobrenatural, não pensou duas vezes, vazou, foi embora. Eu acho que até fez ali um pai nosso, rezou um pai nosso e fez um sinal da cruz antes de ir embora. Essa é uma história curiosa da música, envolvendo nada mais, nada menos que os mestres desse shock rock e colocando ali uma pulguinha atrás da orelha. Será que isso existe, não existe? Os músicos inventaram essa história por causa do filme de terror, para impulsionar que as pessoas fossem ouvir a trilha sonora do filme e assistir o filme, pode ser uma jogada de marketing. Mas, até hoje, eles defendem que não. Monster Dog não fez um grande sucesso no filme, mas essa história é bem legal e já tem quase mais de 40 anos. Depois disso, o músico relata que não aconteceu mais nada de diferente. mais fica o registro dessa história de assombração ou história de terror associada com o nome da música. E tem algumas outras também, mas hoje contamos a história do Alice Cooper na casa mal assombrada, no melhor estilo Scooby-Doo, dos desenhos Scooby-Doo. Tem que sempre ter alguém tentando assustar ali eles para ir embora. E assim aconteceu com Alice Cooper. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje de histórias de músicas. um pouco diferentes. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho. A ajuda de vocês é muito importante para que a gente possa continuar a crescer aqui no YouTube. E eu espero vocês no próximo vídeo de histórias de músicas. Até lá e tchau, tchau.